Música Ai, que swingueira gostosa, não dá pra ficar parada, né gente? Tem que, ó, tem que remexer. Ô minha tia, nem que seja um pouquinho aí sentadinha, né? Dá vontade de quebrar, não dá dançar a dança da poltrona, hein? Não fica só dançando a dança da poltrona não, minha tia. Levanta e se joga mesmo, bota pra quebrar. Senhora baiana, a galera aí que também tá ligada na Record Internacional, se joga, mata a saudade desse clima gostoso do nosso querido Brasil. Gente, a gente já tá no final do ano, né? Como passou rápido. Os 10 anos do Bom Demais já vão virar 11. Bom, agora é a hora de mandar beijos. Muitos beijos, muitos beijos. Pra galera do Twitter, que fica ligadinha aí no Bom Demais. Tudo que acontece com a gente. Pra aqueles que afinetam também, viu? Obrigada, obrigada. A gente recebe críticas também, construtivas, é sempre bom. Quero mandar um grande beijo também pra todos vocês que vivem o Bom Demais com a gente, que curtem, se divertem. Léo, você quer mandar um beijo pra alguém? Mandar um beijo a todos os meus fãs. A toda a galera de Salvador, Bahia. Obrigado. O DVD tá lindo. Obrigado por abraçar o mais do trabalho nosso. E vamos curtir madeira de leite condensado, hein? Estamos juntos. O Léo também fica ligadinha no Twitter, né? Sou viciado. O Léo Santana, Banda Parangolense, é o nosso Twitter. Sigam, sigam. Beijo, parceiros. Meus amores, estamos juntos, hein? E eu pedi pra parar. Ó, até foi mais ou menos. Tá no comando. Bom, e agora eu tenho um recadinho pra você. Uma dica muito bacana. Agora você pode ter jogos incríveis no seu celular. É muito fácil. Gente, até os simuladores de vida. É só enviar Y2 para 77030 e baixar jogos, músicas à vontade. Veja só. Quer ter o mais famoso simulador de vidas no seu celular? Entre para o Clube Interativo. Envie Y2 para 77030 e baixe The Sims e muitos outros jogos. Crie seus personagens e construa sua própria cidade num ambiente totalmente interativo. Envie Y2 para 77030 e tenha o mundo todo na palma da sua mão. Moça, que bacana, gente. Você pode jogar até o The Sims no celular. Isso é demais, não é? Então, envie Y2 para 77030 e baixa logo aí pra se divertir. Bom, deixa eu procurar saber uma informação aqui. Léo Santana, que negócio é esse de perder 2 quilos? É, por final de semana. Ah, sério? Por final de semana. Mas aí chega naquele ganho e perde do nada, né? É, naquele ganho. A gente chega de viagem segunda-feira, a maioria das vezes. Aí malha segunda, terça, quarta e viaja quinta. Aí fica nessa, vai e volta. Aí pra recuperar esses 2 quilos, você faz o quê? Eu me alimento bem só quando eu estou em Salvador. Na estrada é meio difícil. É mais besteira, lanche, fritura, essas coisas. Quando eu chego em Salvador, eu ponho certo. Ainda mais tem comida de manhã pra aproveitar. Da manhã, né? O que você mais gosta? Qual o prato preferido da manhã? O que é preferido é massas, né? Sou muito fã de massa, mas minha feijoada não deixo de lado. E massa é a melhor coisa pra repor energia, carboidrato. E você tá conseguindo malhar com essa correria toda? Dou 2, 3 vezes na semana, mas dá pra manter. Você malha sozinho ou malha com o pessoal? Não, tem o personal Carlinha Surucu... Suco... Suco... Suco, como é? Olha, cuidado pra não errar esse nome. Carlinha Sucupira, Leda Nutricionista, Leda, um beijo, estamos juntos. Bom, vamos falar de carnaval, né? Vamos lá, vamos lá. Como é que tá o parango aí pro carnaval? Mais um ano, graças a Deus, super bem. Esse ano vem com a novidade, gente. A gente vai tá fazendo 3 dias na Barra e 1 na Avenida. Na Barra vamos tá fazendo o Bloco Alohinter 2 dias, Bloco Bicho. Aí voltamos pra Avenida no Bloco Pinel, que já é tradição nossa. Mas antes a gente vai tá vindo de 10 shows seguidos. Vai ter só quarta-feira pra descansar. E na quinta-feira começar o Carnaval de Salvador. Será que tá ruim pra vocês, mano? Tá lindo. Essa época eles são de sorriso. Olha só. Sorriso bate nas orelhas. Rala pra caramba. É sofrido, né, galera? Mas depois a recompensa. Recompensa. Aí vem a cena depois do Carnaval. Aí tudo tá ali. Boa. Sorrisão, ai, de coringa. É isso aí. É, Sheila. Além dos tradicionais ensaios dos domingos, o Holodun começou os agitos das sextas-feiras. A terça da bênção. E como diz o meu amigo Matheus, até amanhã, estamos na trilha dos ensaios. Vamos pro Gil. E como diz o meu amigo Matheus, até amanhã, estamos na trilha dos ensaios. E como diz o meu amigo Matheus, até amanhã, estamos na trilha dos ensaios. Daniela, eu sinto que você aqui no Pelourinho se sente em casa à vontade, né? Ai, com os meninos eu sou da família. Não sou ou não sou? Diga aí. Não sou da casa, não sou da casa. Aí eu tava dizendo pra eles o que é que a gente vai cantar, né? Porque eu não resisto a cantar o Holodun é Rei, que eu fiz homenageando o Holodun e Neguinho. É uma canção que eu nem gravei ainda, que só eu e o Holodun cantamos, né? Na avenida. É bom. Ficou parecendo quando era no começo, que a gente só fazia nas ensaios mesmo, nas músicas. E ninguém conhecia as músicas, depois de muito tempo é que se gravava. Suning da Cor foi assim que aconteceu. E várias outras músicas, grandes hits, faraói, tudo que a gente só conheceu na avenida. O Holodun é Rei, rega-se o pé de sacada. O Holodun é Rei, rega-se a gente cantada. O Holodun é Rei, rega-se a pé de sacada. O Holodun é Rei, rega-se a gente cantada. Mas hoje neguinho nasceu, um samba que derriou, e do peroninho sushi. O Holodun cadernou, mas hoje neguinho nasceu, um samba que derriou, e do peroninho sushi. O Holodun cadernou. Vai lá, Dijão. O Holodun é Rei, rega-se a pé de sacada. O Holodun é Rei, rega-se a gente cantada. O Holodun é Rei, rega-se a pé de sacada. O Holodun é Rei, rega-se a gente cantada. Mas hoje neguinho nasceu, um samba que derriou, e do peroninho sushi. O Holodun é Rei, rega-se a gente cantada. Mas hoje neguinho nasceu, um samba que derriou, e do peroninho sushi. Esse ano, o Holodun voltou com toda a força, com todo o gás. Vocês estão aí nos ensaios. Agora, falta mais alguma coisa, porque convidado para a maioria dos shows, das bandas aqui, dos ensaios, vocês estão sendo. Está faltando esse ano mais alguma coisa para o Holodun? Eu acho que agora só a gente continuar voltando na nossa casa. E nós fizemos um ano direto de ensaio. Foi a banda que conseguiu fazer um ano sem parar. Chovendo, fazendo sol, o povo estava lá. E agora eu quero voltar mais ainda. Para a gente fechar o verão com chave de ouro, e entrar no carnaval fazendo festa, que é o nosso lema, levar alegria para a nossa galera. Compadre, eu vou tocar um pouquinho nesse assunto, porque a fazenda, com você, foi muito débil, foi babado, foi babado. Foi babado, foi bom. Foi bom para cada uma experiência nova, foi muito bom. Só que não deu para ganhar os dois milhões, mas foi ótimo para mim e para o Tchan também. Mas o importante é ver você aqui no meio dessa galera. Você já chegou, já falou com todo mundo, já agitou. O Beto já chegou aqui bagunçando tudo, abulsando. Cheguei para a Chez Sarabé. Então manda, manda aí, Adolchão, manda. Vai no céu, vai no chão, vai no céu, vai no chão. Céu, chão, céu, chão. E agora eu quero voltar mais ainda. E agora eu quero voltar mais ainda. Viva a gente, vai te rolar. Tchau, tchau. 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 Tchau.